Essa senhora que nós vamos conversar com ela aqui na segunda delegacia pede que a gente preserve a sua identidade, por isso nós vamos respeitá-la. A senhora é mais uma vítima de assalto, estava chegando em casa com seu companheiro quando foi abordada por três homens armados. Isso, foi realmente isso mesmo que aconteceu. Eu estava parada com ele, aí quando os três elementos chegaram colocaram dois revólveres nele e uma arma branca em mim pedindo que eu desse minha câmera digital, meu celular. Aí os dois lá com ele foram pedir para ele entregar a chave da moto e o documento da moto e ele disse que não andava com carteira, nem com nada, nem documento da moto. Aí ele foi pedir a chave, quando ele jogou a chave no chão e pisou em cima. E eles foram pedindo, bora vagabundo, me dá, me dá, bora me dá. E ele, rapaz, eu não ando com nada não, não ando com nada não. Aí eu, vai moça, a chave está na moto, pega a moto e vai embora, deixa nós aqui. Vai, pode levar a moto, leva tudo, deixa nós aqui em paz, pelo amor de Deus. Ele, que nada, que nada, bora me dá ligeira. Aí ia passando uns pessoal lá na rua, aí foi como ele devia o pessoal, aí eu comecei a pedir socorro e eles deixaram nós e foram embora. Aí levaram três celulares, uma máquina digital, o capacete, não é? Isso, o capacete e o celular da minha irmã também. Eles passaram lá na porta e levaram o celular da minha irmã. Isso aconteceu por volta de 21 horas na Vila do Bec? Não, foi aqui no Parque Alvorada. Parque Alvorada. A senhora que mora lá na Vila do Bec? Não, não. Eu moro na Parque Alvorada, na Rua 25, e eles passaram. Lá é um terror demais, moça. Lá todo dia tem assalto lá na Rua 25. A população está assustada, apavorada, né? A população está assustada demais. Todo dia eles ficam para lá. São três homens numa KS, numa FAN KS vermelha. Eles andam direto, só eles três, numa moto lá, fazendo terror lá no bairro. Os mesmos modos operantes, a moto já é conhecida inclusive das vítimas pela cor, enfim, são os mesmos elementos. É conhecido por várias vítimas aqui. Um dia desceu lá, assaltou ali um comércio lá perto de casa também, levou o celular da mulher. E ninguém faz nada, só a gente que leva prejuízo nessa história, que até a merced deles é aí. E sorte quando conta a história, como a senhora está contando aqui, né? Graças a Deus que eles me deixaram em paz. E a senhora disse para o seu marido lá, pai, larga de mão, olha, deixa a moto aí, vão embora. Como eu disse, entrega a moto, vai, pode levar, moço. A gente não quer nada não, pode levar tudo, deixa nós aqui, vai embora. Viagem com violência, além do constrangimento, além da situação de ser assaltada, os nomes que o cidadão, que a cidadã leva, né? Nome de vagabunda, de vagabundo. Cachorra, rapariga, vadia. Eles esculacham a mesma gente, como se a gente fosse dar igualas deles. Só que aí a gente fica com um trauma tão grande que... Já tinham sido assaltadas? Nunca na minha vida, a primeira vez, espero que seja a última também. E eles não conseguiram levar a moto por quê? Porque eles escondem a chave debaixo do pé dele, eles jogaram a chave no chão e eles ficaram pedindo e insistindo. Aí ele viu que ia passando um pessoal na rua e eu comecei a pedir socorro para chamar a polícia e eles montaram na moto deles e foram embora. Eles achavam que estavam perdendo tempo já ali naquela ação, então foram embora.